Aqui a gente adora cripto, tio, por isso que eu puxei aqui, eu gostaria que você fizesse uma pergunta sobre criptomoedas, que ele também manja muito do assunto. A SEC está cada vez mais querendo regular, tem muita fraude no setor que é desregulado, que é descentralizado. Queria um pouco da tua visão, a evolução da base do desenvolvimento, como isso consegue ser controlado nos próximos anos, porque ainda está muito novo, o metaverso está novo, o blockchain está muito novo e a Europa quer regular isso, Estados Unidos também. Qual que é a tua visão para regulamentação ou não, para regulação ou não do setor de criptomoedas? Excelente pergunta, tio, até porque dentro da pergunta que o Daniel me fez aqui também, o Brasil já regulou. É uma lei que entrou em vigor no começo do ano, agora veio a regulamentação, então nós já temos um marco cripto em que há a separação dos ativos digitais, aqueles que envolvem valores imobiliários, a CVM é responsável, como a SEC é, como o tio citou, e os demais ativos digitais, quem vai agora baixar a regulamentação detalhada, é o Banco Central. Temos uma lei federal já estipulando isso, é um exemplo em que o Brasil está mais avançado nessa questão. Inclusive, também, nessa mesma lei, houve uma extensão do delito, do crime de estelionato, quando o crime de estelionato envolve moedas cripto, a pena é mais alta, vai até oito anos de prisão. Então, é um ponto positivo do Brasil. Sim, tio, tem que haver regulação, como nesse caso estamos citando, envolve percepção, envolve fraude, envolve a própria estrutura das cripto como um todo. O uso de blockchains, etc, é percepção. E aqui, confesso até, Daniel, eu fiz economia junto com o direito. Olá! Engenharia não me formei, mas economia me formei junto com o direito e voltei, quer dizer, tentei voltar a estudar um pouquinho para tentar compreender a história das criptomoedas. Legal! Com exceção de algumas, em especial do Bitcoin, que em tese você tem algumas justificativas... Ethereum. Ethereum, o Ethereum também tem, mas o Bitcoin, pela limitação de 21 milhões, então, isso justifica o interesse, a demanda, a moeda mais popular, etc, tem mais investimento. O Ethereum que usa, dentro do... Na verdade, o blockchain Ethereum da moeda Ether, o blockchain Ethereum, você consegue armazenar documentos. Perfeito! Isso já é utilizado, eu uso muito isso. Você tem lastro? Tem lastro, tem uma justificativa plausível. Por exemplo, preservação de evidências digitais, eu uso muito isso em blockchain, no blockchain Ethereum, inclusive. Mais barato, específico, você tem documentos, tem estruturas de gestão governamentais nesses blockchains hoje. Então, há justificativa de investimento. Então, o Ether e o Bitcoin também. As demais, é muita especulação. O sujeito cria lá... Olha, essa moeda aqui chama Dogcoin, por exemplo. Bonitinha, vinculou, subiu e desceu. Então, é especulação pura. Teria que processar o Elon Musk por ele tradar tanto, né, tio? O Elon Musk, ele trada demais as criptomoedas, né? Inclusive, como ele citou aqui, o... Qual foi o que você falou? É, Dogecoin. A Dogecoin. Dogecoin. Ele especula pra cacete. Dogecoin, ele foi lá, falou, brincou. Isso é uma outra coisa que é, também, a gente precisa ficar preocupado. Porque, dentro desse setor de influenciadores, o cara divulga uma criptomoeda, e aconteceu muito nos Estados Unidos, né? O prejuízo. O prejuízo, né? Aconteceu aqui no Brasil também, né? A gente tem vários aqui, exemplos. O faraó das Bitcoins. E você entra, né? Sabendo que você acha que você vai... Você sempre tem que desconfiar quando o negócio rende demais, né? E ganhar um dinheiro fácil. Mas, também, quem é que vai pagar essa conta? É o influenciador? Vai ser o cara que está por trás? Mas, a gente viu no futebol isso acontecer, também, recente, né? Então, aí, inclusive, nessa questão da cripto, né? A cripto, na realidade, é o chamariz. Lógico. Porque o que está por trás, quando há fraude, é o esterionato puro, que se usa a cripto. Que sempre acontece. Que é diferente, porque não sei o quê, porque ela oscila, porque ela dá muito dinheiro, etc. E, realmente, oscila. Bastante. Hoje, está um pouco mais atrelada aí a questão econômica, então, fica um pouquinho mais fácil. Mas, oscila. E, aí, não é que o sujeito vai investir. Na realidade, o sujeito vai pegar o dinheiro dele. Exato. Ele nem comprou a criptomoeda, né? Nem comprou a cripto. Agora, os influenciadores, que foi a tua pergunta. Então, um influenciador que faz propaganda de questões, etc., ele, num primeiro momento, ele é um divulgador. Vai receber por aquilo, então, é um divulgador. Agora, aí, para responder a tua pergunta, eu faço outra pergunta. Certo. Ele tinha conhecimento daquilo que ele estava divulgando e dos riscos, dos problemas, e sabia que aquilo poderia gerar uma ilicitude, por exemplo, um estelionato? Se a resposta for positiva, opa, sinal amarelo. Porque, pelos princípios da responsabilidade civil e pela potência, de novo, vou usar o termo, que ele tem em indução de comportamentos, ele pode, sim, ter um grau de responsabilidade. Ele podia simplesmente estar divulgando sem ter, ou não sabia do que estava portado. Ou com disclaimers. Sim, exato. Dizendo, olha, estou aqui e tal, mas estamos estudando, não sei, etc., estou só aqui divulgando isso, né? Porque ele é um influenciador. Sim.